Galera, bem-vindos a mais um vídeo, ó Eu tô muito feliz, eu tô meio que até sem palavras pra falar com vocês aqui nesse vídeo Porque hoje chegou uma encomenda, não bem uma encomenda Mas chegou um prêmio aqui Meu! Que Deus me deu Que vocês também me deram isso Porque, cara, se não fossem vocês inscritos aqui isso não teria acontecido Que eu... Minha placa chegou, tá aqui na minha mão É a minha placa maravilhosa, 100 mil inscritos Mano, tá... Foi... Eu tava... Eu peguei... Chegou o... Tô nervosa, véi Tipo, chegou o carteiro, chegou... O carteiro não, porque o cara da transportadora chegou aqui Aí eu fui assinar, né? Falou Ana Carolina e tal Aí eu... É, sou eu mesmo Aí eu fui assinar, véi, e eu tava assim, ó, tremendo Minha mãe foi lá e falou, opa, então é de um milhão, então você não vai conseguir nem assinar, hein Bom, galera, mas eu tô muito feliz Porque... Era pra ter chegado na sexta-feira, mas chegou na segunda Eu... Fiquei um pouco chateada por... Porque a gente cria uma certa expectativa, assim Aí não chega, é igual quando você pede uma encomenda muito boa no correio, assim Você fica esperando e não chega, mas chegou e é o que importa Então vamos abrir Eu não podia deixar de gravar esse momento aqui Tem mais ou menos quase dois meses que nós completamos 100 mil... Dois meses ou três, não sei Nós chegamos à marca de 100 mil inscritos, né? E... Vamos lá, então Vamos começar a abrir isso aqui Vou chegar um pouco pra trás, pra poder pegar tudo A caixa tá... Tá de boa Tá tranquila Tinha alguma coisa aqui, será? Que parece que alguém pegou Estranho Enfim, vamos ver Deixa eu virar assim pra não ficar tendo que editar o meu endereço Tantantantam Uau! Pronto Meu coração tá acelerado Socorro, véi Ó Vamos lá A cartinha do YouTube Que show, mano Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer Na verdade imaginei sim, mas... Enfim, agora a gente conversa Ui! Ui! Não, não cai Socorro Vocês viram o primeiro que eu, ó Olha só, véi Ai, pera Tá dando reflexo, mano Ai Que emoção A cartinha aqui Inglês CEO Susan do YouTube Ok Meus sinceros agradecimentos Tá aqui, galera Eu vou ler depois Com calma, né? Porque tá todo em inglês Vamos tirar aqui, então Cuidado com a caixinha Um minutinho Ó Pronto Não preciso nem de falar mais nada Tô muito feliz Tirar do saquinho Uau! Uh! Caraca Um espelho Dá pra me ver aqui Dá pra fazer maquiagem nesse espelho Ó É, o peso dela não é tão pesado Mas também não é tão leve E tá aqui Onde a gente vai pendurar Onde a gente vai pendurar, será, hein? Aqui Tem que ficar mostrando, galera Tem que ficar mostrando Tem que ficar aqui Tem que arrumar esse cenário aqui Pra poder ficar aparecendo Olha só que bela Né? Enfim E chegou, então O primeiro prêmio do canal Eu tenho certeza que a gente vai conseguir A de um milhão Mas eu Tô imensamente feliz Por ter conseguido esse cem mil Porque O primeiro passo, né? E tipo Muitas vezes eu pensei Eu desacreditei de mim Mesmo Muitas Pessoas Desacreditaram de mim Mas É Deus sonhou os meus sonhos E tudo isso tá acontecendo Porque Deus tá na frente De todas as coisas E toda honra E toda glória É dada pra Ele Porque Sem Ele Eu não estaria aqui E esse prêmio É pra Ele Pra minha família Pra vocês E pra mim Porque isso me motiva muito A continuar Por isso que Eu tô aqui até hoje Porque É realmente Uma coisa que eu gosto muito de fazer E acredite nos seus sonhos, galera Acredite nos seus sonhos Mas Saibam que Vocês vão ouvir muitas Palavras negativas Vocês vão passar por muitas coisas A nossa vida inteira Independente da idade A gente sempre vai ter problemas Mas a gente tem que aprender A superar tudo isso A confiar em Deus A ter fé Principalmente a ter muita fé E trabalhar bastante Porque Ter canal não é fácil Alcançar essa marca Não é fácil E continuar trabalhando Pra poder fazer crescer Não é fácil Mas eu tenho certeza Que Logo, logo A gente vai conseguir A de um milhão também Mas essa aqui É muito, muito, muito especial Porque foi Eu acho que Sabe Parece que não caiu a ficha ainda Pra mim De verdade Eu nunca imaginei Que eu pudesse Conseguir um dia Pô, fala sério Eu imaginei sim Que eu pudesse conseguir Porque De um certo tempo Eu passei a acreditar mais em mim Depois que eu passei a acreditar em mim Que eu preciso de acreditar em mim Que eu preciso de mim Pra poder fazer as coisas Dar certo na minha vida Tudo começou a acontecer E é assim que a gente tem que fazer Registe nos seus sonhos Não desista De verdade Porque Com muito esforço Com muita dedicação Com muita fé Você vai conseguir Alcançar tudo Por mais que você caia Dez vezes Que você tem que se levantar Caiu de novo Vai Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Até você conseguir Porque Quem desiste Não vai conseguir É uma coisa óbvia Mas Se eu tivesse desistido Eu não teria conseguido E Eu não sou melhor que ninguém Eu sou melhor que você Que tá assistindo Eu sou melhor que nenhum youtuber Cada um tem sua essência Seu referencial E Do mesmo jeito que eu consegui Você pode conseguir E é isso galera Um beijo pra vocês Um abraço mesmo Muito obrigado por tudo Que vocês fazem E Vão pra Twitch Tô fazendo Live lá também E os vídeos Vão continuar aqui normalmente Tô muito feliz mesmo Tudo que tá acontecendo Valeu Amo vocês De coração Obrigada por tudo Por tudo Por tudo Por tudo Ai Fui Tchau 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 Tchau